Aqui, e pra eu, vocês sabem né que eu estou, eu estou, eu já me fiz o volume do 1, do 2, e agora tu tem que descobrir isso com a passada, cover, recap cartão tá, 22 e 90, com anime, 9 e 21, reuni as edições, aquela edição, é pra conchê, é, esse é o Wing, mesmo, vai ter uma história do Espadachim, que o Espadachim, ele tá sendo essencial, eu olho pra essa saga, e o Homem de Ferro, vamos falar, e roubar, mas o que parece, parece um pouquinho, é o que pareceu, mas eu não sei se, Espadachim, é, não, eu acho quase um informe, parece da Nova Marvel, que ele saiu de forma bem bonita, o Homem de Ferro, né, a edição, eu copi lá, a edição começa, então vai acabar aqui, a edição, o checklist que vinha no final, então, aqui é os Tains, e eu não copi os Tains, e eu entendi bem a saga, é, a saga, aí vai ter um, eu venho na espada dele, então, a, a gente vai ser, vai ter, vai ter, vai ter esse antihistóico, vai ter, a edição termina, aí vai começar já com o Hulking, tem o Party, o Hulking e o, o Vicano, e vai mostrar aqui, os, os heróis aqui, ficando, o Codrigazo morrendo, o Homem é Hulking, parece que, o Batalha Negra lutando com os vilões, convidando Wakanda, tem certeza de que o, o Senhor Fantástico faz uma amadoria pro Tony, e o, essa, essa, acho que esse cara, é o cara que fica fazendo umas embalagens de, de, basear algumas figuras, essa cara, essa arte aqui, é bem bonita, é o Senhor Fantástico, o Tony Stark faz uma amadoria, bem legal, e eu não sei, mas tem alguma coisa que vai ver com o X-Men, desse uniforme azul, do Homem-A, eu queria saber, só isso que faltou alguma coisinha, que eu não, do X-Men do Rick, só isso, mas em si mesmo, aí o governo aparece, meio interessante, aí eles vão derrotar, até que o final da saga, olha cá, olha que os heróis aparece, tudo heróis que nunca mais vi no universo, e aí a gente, vai ter esse combate, entre os Skrulls, o T-Tag vai acabar aqui, e o Hulk King, vai ser novo líder, do deles, é capitão Marvel, executor, né, os heróis de uniforme, mas em do semente, vai ter uma edição da Mayhawk, adição da Mayhawk, tem uma origem dela, aqui mostrando a origem dela, o desenho está, eu achei banho, do parecer do Flash, do Renascimento, aí eu vou ver ele aparece, bem interessante aqui, ele aparece, aí também vai ter aqui, um flashback de S, civil 2, Thanos, que ela morreu, máquina, vai ser o Capitão Marvel, vai ser a mente dela, o Vinom, o Vinoi daqui, também vai ser o Thor, bem interessante, o Thor, o uniforme novo do Thor, bem legal, o Galactus, parece ser a nenhuma imagem, falando do Galactus, a edição acaba, e o Eureida aparece, e ela está meio que, dando pesadelo, e é isso, então a edição, essa aqui, a edição daqui, acho que vai continuar, tá, porque eu lembro que eu ouvi do Fabio, que ele gostou, do ano passado, desse ano, a Mayhawk, nos Estados Unidos, estava com o título principal, estava o título, o título, é, como se chama, o título próprio, por causa da série, né, então a Marvel está trazendo de volta, esses títulos, em vozinha da Gabriela da Lua, então, é meio, se imaginar, essas coisas, então, por causa da série, ali, uns títulos novos, dos personagens, então galera, deixa o like, escreve no canal, depois vem, tchau.